Música 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 Olha isso, o bebê aranha Tá cantando aquela musiquinha do Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Ah, ele tá embrasado, mené Uh, quer saber o que eu vou fazer? Vou cantar junto com ele Aí, bebê aranha Paraí, mamãe Música Música E aí, papai, olha só Tem uma novidade Para tu dar Um velhote Uma novidade? Mas o que seria Essa tal Dessa novidade Que você tem? Uou Que carro épico E é Não é incrível? Aham Top, né? Ele tem Pistões de última velocidade Tem turbo também É Eu posso testar Eu posso testar Não, 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 não Ah, meu carrinho Meu carrinho Meu é precioso Papai, olha só Mas a novidade é extrema Você não vai acreditar Qual que é Hulk aparecer aqui Calma, calma, calma Calma, calma Deixa eu falar uma coisa Hulk tá trabalhando No sistema de cartão de crédito E, homem-aranha Eu vi que teve uma saída De 30 milhões Do seu cartão de crédito 30 milhões Calma aí Isso aí Eu comprei Com moeda corrente, cara Ah, moeda corrente? Mas fala que você comprou Uma Lamborghini Não comprei uma Lamborghini Eu comprei 15 imóveis Eu não Minha família inteira Então fica 5 imóveis por ano Pra cada familiar Cara, é uma coisa super legal Mas eu fiquei tentando Criar fake news Eu acho que o seu filho Comprou esse carro No seu cartão E você nem sabe Sai daqui Filha da mãe Então, mamãe Eu bebi a arena Eu descobri tudo Você roubou o meu cartão E comprou no crédito Com essa Land Rover Eu comprei 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 Olha só o que eu faço Com esse carro Então, seu infeliz Eu vou usar ele Pra te atropelar E te mostrar O que é bom pra tosse Cadê você, bebê? Tendo, tendo, tendo Não Quero ver se você consegue Se você não consegue Droga Eu vou mexer o pelo Adiante que o meu pai Aparece Tendo meu pelo Quer saber? Eu vou ter que sair Pelo portão Quer saber? Eu acabei de dizer Que o meu pai Meteu o pelo Ele tá muito sentadão Eu acho que eu vou começar A troar A minha família Começando pela chata Da minha irmã Porque, quer dizer Que tava dentro Daquela amiga Isso foi chave dela E eu vou rolar A cara de doce Você quer brincar no seu? Oi, minha irmã Que se você quer brincar no seu? Ai, o cara É um esconde É um esconde A gente É um esconde Ai, olha só, já trolei o meu papai, a minha irmãzinha Agora falta a minha queridinha, mamãe O que eu posso fazer? Deixa eu pensar Ai, eu já sei, eu posso trollar aquele negócio que ela ama comer Eu posso colocar um remédio no peito Que assim recebeu pela água e talão Eu estou fazendo o meu bolo, muito gostoso Mas, Giovanninha, mas tomara que ela saia dali Olha que bolo gostoso aqui Eu espero que ninguém venha estragar os meus bolos nem comer Porque eu vou participar do Cake Bakery e eu não quero perder nota Let it go, let it go Ai, você vai ser esforça do programa, mamãe Ah, olha só, eu agradeço a ficar esse remédio aqui A mamãe vai ficar até a noite inteira Hum, mais um pouquinho, mais um pouquinho, eu não quero demais, né? Let it go, let it go Mamãe tá vindo, mamãe tá vindo, quero ver ela comendo, quero ver ela comendo Já achei que tinham feito alguma coisa nos meus bolos Agora eu vou provar aqui Ai, ai, bebê aranha Ai, mamãe querida Sai de perto dos meus bolos Nossa, dá um pedacinho, sai com isso Deixa a mamãe comer aqui pra ver que gosto que tem Tem pra ver que tá com o caminho Vou achar uma boa pain Eu não sei o que é, não sei o que é Ah, não sei o que é, não sei o que é Eu vou te matar, criança Eu vou te matar, criança Tá, 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 tá... Tá, 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 tá... É, 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 é... O que é, 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 é... Não, 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 peraí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Ai, ai, olha só, o barzinho preferido do meu papai Será que acontece se eu tá caindo aqui lá dentro, hein? Ai, eu vou descobrir, deixa eu entrar aqui por aqui Ai, amor, então, que bom que a gente deixou aquele peste lá em casa Ah, é verdade, meu amor, olha só Você tá com uma sujeirinha aqui na sua cara Acho que a maquiagem empurrou porque você tava chorando pela minha toxicidade mais cedo Ah, que nojo Ai, queria tanto que ele se separasse Ah, é isso, meu amor, ele me botou tudo sujeirinho Você ficou sabendo que o bebê-aranha tava trolando a gente mais cedo Ele trolando, inclusive, a irmã dele A gente vai ter que dar um jeito nesse garoto Vamos ter que colocar ele no colégio inteiro Olha, eu vou ter que fazer isso daqui com ele, quer ver, vovó? Acho que ele deveria ter feito há mais tempo Isso aqui é prazer O que mais? Você espantou, ó Você espantou, galera Pessoal, ela não machuca Acabou! Bebê-aranha, bebe-aranha, 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 bebe-aranha! Bebê-aranha, bebe-aranha, 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 Cadê? Ele tá ali, 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 ele tá ali! Vem aqui garoto, acerta esse garoto! Bandido! Quando vai ser preso? Levanta a mão! Tem que pagar pelos seus pecados agora! Canta, canta a música, canta a música, canta a música, canta a música! Vai! Vai! Ai, curia! Não, 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 não! Seu Seu Atenção que mais Caminha Desculpe Muito 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 Que show